Muito bem, obrigado a você que está acompanhando o Minuto Bom Dia. Agora a gente está de volta e hoje aqui no estúdio eu estou recebendo uma pessoa muito querida, a Silvânia do Supermercado Querencia, que hoje está aqui especialmente para agradecer o pessoal que participou das promoções do Panetonaço. Mais um ano de sucesso, né Silvânia? Como é que foi lá? Foi muito legal, Leandro. As pessoas participaram, comentaram. Nós tivemos pessoas de Juazeiro do Norte fazendo comentário, foi muito bacana. Esse ano a gente conseguiu atingir um público muito maior, pessoas de vacaria comentando. Então para nós foi muito legal. Foi uma alegria, é uma satisfação para a gente. Realmente a gente faz algo diferente para que as pessoas participem e esse ano a gente teve um resultado excelente. Panetona do Criança que é feito há 18 anos, né? Esse ano a gente foi lá, mostrou como é que vocês fazem com todo carinho e amor, né? E completou a maioridade com o maior sucesso. Foi vendido tudo antes do Natal, é isso? Foi. Nosso estoque acabou, então ontem a gente começou a produzir novamente para que hoje estejam de volta na loja. Então, os sabores mais vendidos foram o Damasco e Nozes, que ele é muito gostoso de fato. E nós estamos então hoje com a produção toda novinha na loja. Muito bem. Vamos falar agora dos ganhadores, porque durante todo o mês de dezembro, aqui no Minuto Bom Dia, a gente falou da promoção do Panetonaço. E antes da gente trazer os ganhadores, cinco pessoas também foram contempladas nesse Natal, porque não teve um ganhador, teve um monte de gente que ganhou lá, né, Silvana? Como é que surgiu essa ideia de presentear outras pessoas? Na verdade, a gente... O grande, né? 9 quilos, 890 gramas foi para a Chayanne. E os que ficaram próximos, a gente também tem que valorizar, porque realmente as pessoas tinham, assim, um palpite muito bom. Então, esses cinco levaram um panetone decorado, um panetone especial. Vamos dar, então, parabéns à Letícia Silva, à Alice Polone, à Suelita Angonese Picato, à Helena Fátima Flores e à Cleusa Jakobowski, né, aí que foram os cinco ganhadores que também levaram o panetone, que ficaram próximos ao panetonaço do Querencia. Foi um dos maiores já feitos lá, ou o maior já nos últimos tempos, o maior, né? Sim, foi o maior. Esse ano foi uma experiência, porque no ano passado nós tivemos perto de 7 quilos, e esse ano nós chegamos a 10 quilos. Então, vamos ver se para o ano que vem a gente consegue ainda... O ano que vem eu vou aumentar esse número, né, fazer o recorde. Aqui, ó, aqui a gente, acho que tu passou uma aqui, volta pra cá. Essa aqui, ó, a Chayanne Suziane acertou 9,890. Ela contou pra ti, ela foi lá buscar o panetone, quando é que ela tirou essa dica? Não, ela só, é claro, como a família acabou participando, então cada um deles colocou um palpite, mas ela foi certeira. Olhou e acertou? É, e ela cumpriu também as regras, né, compartilhou, curtiu e colocou então o seu palpite. E comentou, foi muito legal aqui, ela participou lá, né, venceu e levou esse panetonaço aí. Esse panetone era do que que era feito? Era de frutas? Era de frutas. De frutas. É, e a parceria com o Jornal Bom Dia, então, que era um de chocolate. De chocolate. Isso. Muito bem. Vamos mostrar esse da parceria do Jornal Bom Dia, quantas pessoas participaram. Clica lá do lado. Olha aqui, nós tivemos, num total aí, durante o nosso mês de promoção, mais de 11 mil visualizações do vídeo que nós gravamos lá no Querência, né, esse vídeo aí teve mais de 350, mais de 102 compartilhamentos, né, e muita gente comentou aqui embaixo, ó, por exemplo, aqui, ó, a Eliezer Marcelo, né, ele falou que todos os panetones do Querência são uma delícia. Aí o pessoal botou aqui, ó, que todo mundo colocou aqui, ó, que a Nike botou o, quantos quilos? Ela achava que era 7,800, nós temos aqui 8,990, 7,580, vamos subindo mais um pouco pra cá. Olha só, parabéns, todos maravilhosos, o Querência é top, é nota mil. Ó, o pessoal apoiando o panetone aí, viu? 9,430, ó, teve gente que chegou perto, 8,314, 9,500, né? Esse, né, o 9,890, né? Isso. Quanto tempo demorou pra fazer aquele panetone ali, daquele tamanho? Olha, pra ele, na verdade, o processo todo, ele demora um dia, porque tem, vai fazer a massa, vai fermentar, e o tempo de assar dele é bem maior do que um pequeno, então ele ficou no forno três horas. Três horas pra ficar pronto. Três horas pra ele assar, pra que a gente tivesse certeza de que ele assou bem. Muito legal. Vamos passar mais pra cá, tem muita gente que participou, a gente quer agradecer a você que assiste o Minuto Bom Dia, assiste a TV Bom Dia, assiste os vídeos do Querencia aqui, ó, e toda essa galera participou aqui da nossa promoção, e dessa aqui saiu a ganhadora lá do outro lado, que é a Cleusa, que venceu o panetone da TV Bom Dia de Chocolate, ela acertou o peso 3,714, é isso que era? Na verdade, a Cleusa, ela ficou próxima, o palpite dela era 3,725, desculpa, então a gente foi pela proximidade. Pela proximidade. Então, no caso dela foram 11 gramas, então a gente pegou pela proximidade, porque tinha muita gente próximo, 3,775, então realmente foi pela proximidade. Que ótimo, então parabéns a Cleusa aí, que foi essa vencedora. E agora já vamos aproveitar e vamos dar aquele pontapé para 2018, porque o Querencia já quer anunciar aqui promoção já para 2018, né? O que vai ter de novidade lá? Bom, então nós temos os espumantes, que estão com preço fantástico, e também a carne suína, né? O pernil, enfim, as costelas. Não dá para passar o ano novo sem aquele churrasquinho e o tradicional champanhe, né? Com certeza. A lentilha, né? A lentilha. Que faz parte da nossa ceia também. Você quer ganhar dinheiro, né? A lentilha quer que traje dinheiro, né? Aquela simpatia da folhinha de Guiné na carteira, então tem várias simpatias. Né? Olha, então está todo lá, você vai encontrar lá no supermercado Querencia, que fica em qual endereço, Silvânia? Rua João Pessoa 346 e o nosso telefone 3321 3238. Que ótimo. Silvânia, eu quero agradecer. Eu sei que você é muito ocupada lá, tocando toda a tua equipe lá, fazendo o pessoal prestar sempre o melhor atendimento para a nossa comunidade, ficar lá atendendo cliente por cliente, né? Difícil a gente encontrar no supermercado o proprietário aí, que você vai lá, ele atende você, conversa com você e lá no Querencia é aquele atendimento de família há muito tempo. Eu quero te agradecer por ter tirado esse tempinho para vir aqui agradecer comigo o pessoal que participou das promoções do Querencia, dizer para você que logo vai ter um vídeo novo aqui que a gente vai lá gravar no Querencia falando das promoções de ano novo. Fica ligado aqui na nossa programação. E mais uma vez vamos olhar para lá e lembrar para o pessoal que pode acessar o Facebook do Querencia. Qual é o Facebook do Querencia? É o supermercado Querencia, onde nós atualizamos as promoções diariamente, então as pessoas podem estar acompanhando as nossas promoções todos os dias. É isso aí. Então vai para o Querencia, vai conferir sempre super promoções. Um feliz ano novo para você do supermercado Querencia e para todos vocês lá, Silvânia. Muito obrigada. Obrigada para todos. A gente volta daqui a pouco após nosso intervalo. Abraço.